fala meu amigo do canal é tudo tube hoje estou aqui para mostrar aqui ó o desenvolvimento aqui do dos nossos pés de quiabo né plantada em sacos práticos é enterrado né eu fiz um vídeo aqui poucos dias atrás e hoje estou aqui depois dez dias para mostrar o desenvolvimento é para você ver como é que está o desenvolvimento desse pede que a boia coisa mais linda soltando muitas ramas aqui está o saco prático como eu falei para vocês aqui saco de ração de passarinho alguns alguma sacola né uma sacola prática né e graças a deus está desenvolvendo super bem né estou aqui isso é comprovado aqui no caso é a gente possa tá fazendo nossa plantações como a gente não tem muita água para economizar água e ter um bom resultado né você pode ver que está aqui comprovando esse pé de quiabo aqui esse pé de quiabo aqui ele tem aqui 12 dias para 13 dias de plantado ele e acredito que não vai muito tempo que ele começa a produzir né para você ver como é que está esse pé de quiabo aqui muito bonito mesmo é por isso eu estou fazendo esse vídeo as folhas super viçosa uma folha linda olha coisa mais linda essa folha aqui o nosso outro que esse pé de quiabo que é mais novo mas também está desenvolvendo muito bem é o desenvolvimento dele é muito tá igual não tem praticamente diferença aí como eu falei para vocês sobre vocês plantar e deixar um espaço né porque aqui no caso você pode jogar o adubo né esse adubo aqui tá vendo bada aqui ó tem 15 dias que eu fiz irrigação é 15 não 11 dias aí hoje eu comecei vir irrigar mas ainda aguentava que uns 15 a 20 dias aqui é no caso a umidade segura no pé né pois está comprovado aqui vou é futuramente estarei mostrando o desenvolvimento aqui do deles aqui e do outro os pé que tá ali para frente que são novos também aqui eles aqui são novos são tem oito dias de plantado aí mas está saindo super bem o desenvolvimento deles tá vendo esses aqui é mais novo aquele lá foi o primeiro que eu fiz o teste mas deu super certo pretendo plantar aqui uns 50 a 100 pés aqui é uma pequena produção que eu queria você não pode plantar muito não porque dá muito trabalho né mas sem pé de quiabo aqui no caso aqui como eu não posso tá aqui na roça direto acredito que eu posso tá conseguindo é manter eles assim e fazer a colheita porque o que abre eles quando começa a colher é de dois em dois dias a a colheita do quiabo né mas aqui eu tô mostrando aqui graças a deus não tem agora o andamento do plantio tá indo bem acredito que futuramente também nós estaremos mostrando aqui é ele já a floração do quiabo e também a produção é desses pés de quiabo aqui né e também futuramente estarei fazendo a gente tá aqui plantando sem pé desse sistema aqui espero mostrar para vocês aqui essas dicas nessas dicas que eu tô passando para vocês espero que você goste desse conteúdo desses vídeos que eu tô sempre postando no canal é se você estiver gostando inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal aí ó compartilhe com seus amigos para divulgar os nossos vídeos as nossas técnicas aí viu agradeço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo valeu meus amigos até outro vídeo e aí